Daí guys, bora começar aqui pelo vídeo né mano, aí a ordem da espada e o monarca do verão mano Eu vi um previewzinho, eu vi um preview dele mais cedo Tava meio alto né velho, mas foda-se Mano, da hora Mano, ver essa cinemática só me deixa mais hypado pra um possível anime que eles vão lançar um dia Que eles já falaram que eles tem intenção E as versões ML são sim versões de mundos paralelos Na manutenção a gente já viu aqui que vai durar até 5 da manhã A gente vai ter collab do Rezera entrando Vai ter 3-9 Na aventura, vai ter os equipamentos exclusivos que eu tô muito hypado por os equipamentos exclusivos Chance aumentada do Luluca e o seu artefato Os novos heróis 3-estrelas que também estão bem Pog E algumas melhores e correções Então vamos aí pra atualização 5 do 1, parte 1 Parte 1 usada Colaboração Epic 7 Rezero Após a manutenção a gente já vai tá com os personagens e o conteúdo do Rezero aí dentro do jogo Pra quem tava esperando Pra quem tava esperando o Subaru ficou meio triste né velho Mas eu acho que o grosso dos jogadores waifu hunt aí Desse mundo gacha novo tá feliz né mano E é isso A tela de load ficou bem da hora velho Eu gostei Eu gostei Aqui parece Tipo assim me deu a impressão que aqui é tipo um portal tá ligado E elas tão chegando Aqui no mundo pronto pra quebrar Todo mundo no pau agora saca História paralela A gente vai ter uma sidezinha do Colab O que já era esperado A gente vai fazer uns recursozinhos Vai ter uma loja Pá Daquele modelo No mesmo esquema de sempre Aqui vai ser o ícone da moedinha Da moeda Da side Heróis melhorados Aqui vai ser os bônus Que a Emilia, a Han e a Ren vão ganhar Dentro da side E esse aqui de baixo Vão ser o Raz Mercedes e Seria E Raz Aventureiro Que é SC mano Aqui a gente vai ter os artefatos Que vão dar bônus aí Pra gente ganhar mais moedas São os três artefatos do evento Eu sei que esses dois Vão ser sumonáveis Esse daqui a gente deve ganhar de graça também né velho Eu não sei Porque a A A Han é de graça Perdão Se for que nem o sol A gente vai ganhar o artefato de graça também velho Provável A gente vai ter as fasezinhas Tá sendo uma estrutura bem simples Que eu agradeço Porque nossa Eu tenho umas sides que As fases parecem que não tem um caminho É tudo uma fase espalhada Um pra um lado Do outro pro outro É uma correria Você fala Vai que porra é essa Pra onde eu tenho que ir agora Então tá bem bonitinho As fases ali É um caminhozinho simples Aqui Olha só Vai dar pra gente comprar As Rens aqui Ou as Han Pra Deixar o boneco SSS Aqui vai ter o artefato também Pra gente deixar O artefato full imprint Eu achei esse artefato meio Mas né Pode ter seus Pode ter seus usos Dois itens 7 e 8 De chance de crítico Vida crítico Damage E eficácia Defesa Chance de crítico Ataque Speed Esse aqui tá melhorzinho Mas Dependendo de como o par Eles podem serem bons Principalmente pra quem tá mais No começo do jogo Pra quem é mais Illy mid game E não tem tanto equipe na conta Isso aqui pode fazer uma diferença A gente vai ter Um quadro Pra desbloquear Né véi E nesse quadro Vai ter um item De imunidade 7 e 8 Vida Speed Chance de crítico Ataque Mano interessante 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 Dá pra upar bem também Isso daqui Nova heroína Emília Mano Ela tá muito bonita E véi Ela lembra muito a Helena Pra mim Eu acho que Ela lembra muito a Helena Ela é muito vibe Helena Eu gostei muito do personagem Bora ver que Ela vai ser habilitada Após a manutenção Assim que o jogo estiver online O seu artefato Aumenta a resistência em 15% Se um aliado estiver com 50% Ou menos de vida Após sofrer ataque Recupera 20% Da vida dele Só pode ser ativado Uma vez por turno A vida recuperada Aumenta em função Da vida máxima Do aliado Então isso daqui Vai funcionar Bem em times Bruisers E times mais parrudos Que a galera tem bastante vida Tá ligando Porque é em função Da vida do aliado Esse artefato É bem útil É bem útil Ele dá uma resistência base Ele dá mais uma cura Todo turno É bem da hora Nova heroína Rain Mano A arte dos A arte dos Dos personagens Ficaram muito boas Muito boas Ela vai estar habilitada Assim que Voltada a manutenção Também Seu artefato Aumenta a chance De crítico em 15% Quando morre Quando alguém morre Aumenta a prontidão Em 24% Só pode Só pode ativar Uma vez por turno Mano Isso daqui É um artefato Que a galera mais Mais speed damage Tá ligado Que joga mais Mais como cleave Que joga mais agressivo Pode tirar proveito Que pode tirar muito proveito Isso daqui Artefato Que dá Dá chance de crítico Vai ser mais fácil De setar o personagem Quando alguém morre Você ganha Você ganha Você ganha barra Você pode habilitar Os seus personagens A jogar mais Assim que a galera Tipo for morrendo Interessante A gente vai ter a Han Que Também vai ser Uma passiva Também vai Vai ter uma passiva Meio de terra E a Han Vai ser de graça A gente vai conseguir pegar Entrando no jogo E o artefato dela Vai ser Aumenta O ataque em 15% Ao sofrer o ataque De monstros elite Ou chefe Reduz O dano recebido Em 20% Aí se mais Outros Layouts De redução de dano Entrarem em vigor Só o mais alto Vai Valerar Então esse aqui É um artefato Totalmente PVE O artefato dela É totalmente PVE Eu acho que A Han Tem um kit Até da hora Daria pra usar Ela Tipo a passiva Dela É bem voltada Pro PVP Mas Eu não sei O quão personagem Vai ser bom Mesmo Então vamos Pra parte 2 Parte 2 Episódio 3 Capítulo 9 Winterberg Do norte Haas e seus companheiros Chegaram em Winterberg Junto com os reforços Vindos de Ritania Porém seus planos De secretamente Encontrar os dragões Acabam frustrados Enquanto Haas Enfrenta morte Após convencer Lúcius O resto do grupo Enfrenta os dragoneiros E os soldados dragões Nesse meio tempo Flam secretamente Encontra Schneel E faz uma proposta Inesperada E a gente vai saber Jogando o mapinha Não é mesmo Mano Eu tenho que olhar mais Eu tenho que olhar mais As histórias do jogo O pouco que eu sei Da história do Do Epic 7 Eu acho muito da hora Eu acho muito da hora Eu tinha que parar Pra ler mais Essas histórias Fazer com calma Não sair ruxando tudo Sabe Vai ter mais uma lojinha E aqui tá mostrando Quais que são os reagentes Que vão ser vendidos Vai ter um item 80 De um capacete Um capacete dano crítico Um capacete com Ataque Chance dano E vida Mano Bom 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 Ataque chance dano Tá ligado E com rux bons Nice O capacete Top Três novos Equipamentos Exclusivos Meu Deus Agora é hype Porque eu tô animado Pra isso daqui Mano 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 Quem acompanha Live Quem acompanha O canal Sabe que eu tenho Uma chuzinha bala Gosto demais De usar ela 5 a 10 De speed Isso daqui É muito bom Pra build De counter Principalmente Mano O maior Déficit da build De counter É que pra você Alcançar os status Necessários Pra você realmente Dar dano Você ficava Com uma speed Baixa Tá ligado Então isso daqui Mano Vai ajudar Bastante Pra quem quer Fazer uma Chuz counter Com uma Speed ok E achou Speed Vai ficar mais rápido Ainda Loucura Loucura Muito bom Primeiro bônus S1 Tem 40% De chance De usar Vapt Vapt Se fatiar E executar Um acerto Crítico Mano Ela vai dar S1 E tem 40% De chance De procar S2 Na sequência Se o S1 Critar Isso proc Encounter Mano Mano Que da hora Mano Cara Mano Eu li Eu li isso Mais cedo De madrug É Mais cedo Em inglês E eu não E eu não Peguei Essa parada Que foda Tá lixora Tamo junto Meu bom É nóis Mano Caralho Que foda Mano Chuzada De Mano Mano A chou de counter Com esse Com essa S1 Com esse bônus Da S1 Aqui É Insano Insano Segundo Segundo Bônus S2 Bate 20% A mais Véi Esse é o mais Prático Porque A skill Com ápice De dano Da Chul É a S2 Então mano Você Você dá 20% A mais De dano Na skill Que mais dá dano Nela Você vai ter Você vai ser mais fácil Agora você dar Hitkill Tanto nas ravis Quanto Quanto nas cenouras Tá ligado Então mano Essa S2 No geral Eu acho Que ela vai ser Tipo assim A mais usada No sentido Do EE Mais genérico Pro kit Da shul Pro kit Dela funcionar É bom Mano Fala que Todos os bônus Dela são bons Terceiro bônus S3 Concede imunidade A toda A equipe Por dois turnos Após Usar A S3 Dá uma mão Creme Que nome estranho Mano Imunidade pro time Sempre é bom Na moral Mano O EE da shul Tá ó Maravilhoso Dependendo de qual EE você usar Você pode usar Versões diferentes Do personagem Então Todos os Mano Todos os Eses são bons Com certeza Se isso aqui Procar em counter A S1 Na build do counter É insana Mano Insano A S2 Pra build de speed Eu acho que vai ser O mais constante Eu acho que vai ser O mais constante S2 Pra build de speed Pra você ter O dano Necessário No momento certo Que é quando você vai Dar o burn S2 E tentar Tipo Dar hit kill Em alguém E a S3 Pra utilidade Também é muito bom Você dar imunidade Em área Pro seu time Pra diversas Composições É algo muito bom Os 3 ficaram Muito bons E A S1 No cartuja Caralho Mano Muito da hora Pra quem acompanhou O canal Já viu alguns vídeos De comigo Usando o assassino Cartuja Nos drafts De RTA É um boneco Muito pouco Usual Hoje em dia Hoje em dia Não né Porque amanhã Quando esse aqui Entrar em vigor Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tá ligado Pode aparecer Pode aparecer ML Cartuja Adeus dará Agora Então Eficácia no seu kit Mano Não é Não é Dos melhores Bônus Mas tipo assim Ele tem bleed Na S1 Ele tem stun E death break Na S3 Então é interessante É útil Pra ele É útil Primeiro bônus A chance de evasão Aumenta Com frenesi De batalha A chance A chance de evasão Que aumenta Com frenesi De batalha Aumenta em 5% Então em vez De ele dar 15% De evasão Pra todo mundo Ele vai dar 20% De evasão 20% De evasão Pra todo mundo Mano É uma dream blade Pra todo mundo É bem da hora É bem da hora Se você colocar Um ladrão Com dream blade Junto com cartuja Com ECE Ele vai ter Ali os 40 A gente não sabe Se é somado Se é feito em cadeia Na minha experiência Com o jogo Até hoje É feito em cadeia E não é somado Mas É uma chance A mais De evasão Muito bom Segundo bônus Ao esquivar Aumenta a produtidão De todos os aliados Em 10% Mano Isso aqui é muito interessante E tem potencial Pra procar Todos os turnos Porque O primeiro hit Que o cartuja Toma no primeiro turno Sempre Vai ser Esquivado O primeiro hit Tem muita gente Que perde pra mim Quando eu pego o cartuja Porque não sabe disso Mano O primeiro hit Que o cartuja Toma No começo do turno Sempre Vai ser esquivado Então Mano Ele vai Sempre que alguém Bater nele No primeiro turno Ele vai ter a chance De procar Isso daqui Muito da hora Muito da hora Ataque repentino Reduz a recarga Do ataque repentino Em um turno Mano Ok A S3 dele Tem um Tem um A S3 dele Tem Acho que é 4 4 turnos de cooldown Demora Tá ligado Eu sinto que demora Voltar Então Você reduzir Um turno interessante Mas com certeza Esse primeiro bônus Que aumenta a evasão E o segundo bônus Que quando ele esquiva Ele ganha 10% de prontidão É bem mais interessante Mano Bem mais interessante Kit Clarissa É um boneco muito bom E mano Medo De um efeito Aqui Quer ver Ela vai ganhar resistência No E.E. dela Top A build mais padrão Dela É uma build de resistência Então já vai ajudar Com a build padrão Primeiro efeito Sai daqui Miau Recupere a vida Do aliado Com o maior ataque Após usar Sai daqui Miau A vida recuperada Aumenta Em função da vida máxima De Clarissa Gatinho Mano Então Ela vai ter cura Se você usar Isso daqui Interessante A cura vai ser Com base Na vida Dela Miau To Brava Tem 80% de chance De conter o inimigo Por dois turnos Após usar Miau To Brava Esse aqui é S2 Não é? Se não me engano Esse aqui é S2 Então 80% de chance De dar contenção Mano Que pra quem não sabe É o debuff Da Cerise Que você não pode Ganhar a barra É uma skill em área Interessante Interessante E Miau To Brava De novo Reduz a protidão Do Alvin Em 20% Após usar Miau To Brava Então ou você vai Botar um restrict E não deixar o cara Ganhar a barra Ou você pode Tentar empurrar O time do inimigo E empurrar 20% da barra São EEs Bem voltados Para utilidade O que Era O que O que é O kit do personagem Se propõe Tá ligado? Gostei Gostei Eu não tenho Uma kit clarissa buildada Mas a galera que tem Eu imagino que vão usar Bastante Vou se aproveitar Bastante Tudo aqui Vem Vão ter os preços Quando Quando esses EEs Vem Só dá pra gente Comprar eles no altar Não dá pra craftar Então fica a dica Aí guys E agora Os equipamentos exclusivos De Charlotte 5 estrelas Morte E Angélica Serão adicionadas Na torre do Alquimista Pra você Poder craftar eles lá Aumenta a chance Aumenta da chance Luluca E Sopro Do espírito Que é o O artefato dela Vai ter banner da Luluca E quem se importa? Soeira guys Que isso O artefato dela é bem da hora Novos heróis Três estrelas Vem Isso daqui é um hype Isso daqui Eu estou no hype Para ver Mano Porque esses bonecos Vem Eles Tem uns bonecos Muito bons Aqui Muito bons Aqui Mano Não tem o status Aqui Se você quiser mandar o status Eu agradeço Mandar por onde der Só dá Porque eu já mostro Aqui Esse aqui é a Melani Dragoneira Alteira Que sempre busca agitação A Ibida Do efeito 60% e causa dano crítico em caso de acerto. Isso aqui já é molado? Isso aqui não é upado, né? Isso aqui não é upado. Mano, pode enviar no canal ou no Discord mesmo, tanto faz. Ou até privado, você que sabe o que ficar melhor pra você. Decisão da segunda. Ela tem uma passiva, tem 25% de chance de reduzir o dano recebido em 50% ao sofrer ataque. Se mais efeitos de redução de dano forem concedidos, só valerá o efeito mais forte. Caralho, interessante. Aumenta a produtividade de mananina em 10% ao final do turno. Mano, interessante. 25% de chance de mitigar 50% de dano. É uma mitigação bem alta, 50%. 1 em 4, 25%. Tá. É... S3. Você vai sair voando, ataca todos os inimigos, diminuindo a velocidade e deixando mácula por 2 turnos. Causa dano crítico em caso de acerto. Olha só, mano. Então ela seria mais... Ela teria utilidade na S1 e um pico de dano na S3? Caraca, interessante, interessante. Valeu, chora. Valeu, chora. Mano... Já vou abrir aqui, ó. Ó, essa é o status base do personagem. 900 de ataque. Baixo, mas é a nat 3. 5.500 de defesa. Pra um nat 3 tá uma vida boa até, véi. Uma defesa ok também. Mano, nat 3, né véi? Não tem muito o que você esperar dos status base de um nat 3. Eficácia no self imprint. Provavelmente pra facilitar o stun na S1. Então, beleza. Próximo personagem. É... Ellen. Vou pegar os status base dela aqui, ó. A Ellen... Tem 680 de ataque. Ela é uma tanque, então... Mas ela tem uma vida base boa. E ela tem uma def base boa. Speed. Bem pé pega. Mas self imprint de defesa. Nice, mano. Mano, pra um tanque, ela tem uns status da hora. Ataca o inimigo antes de aumentar a prontidão de um aliado aleatório em 10%. O dano causado aumenta em função da defesa de Ellen. Efeito de burn. Aumenta a prontidão. Se aplica a toda a equipe. Caralho, que da hora. Ela tem um burn que ela tem um push. É tipo a S1 da Flurry. Só que ela não pode se puxar. E quando ela burn a S1, ela puxa a equipe inteira, mano. Mano, muito da hora. Muito da hora a S1 dela. S2. Ataca os inimigos antes de aumentar a defesa de Ellen. Ellen por dois turnos e recuperar a vida. Ela se dá buff de def e tem self heal. O dano causado aumenta em função da defesa de Ellen. A vida recuperada aumenta em função da vida máxima de Ellen. Mano, muito da hora. Muito da hora. Ellen fica em posição... Pera aí, vamos ver já o efeito despertado. Ellen fica em posição de contra-ataque por três turnos. Mano, muito da hora. Ela tem... Ela tem o buff que a Senna tem na S3. Aumentando a velocidade e concedendo... Ela se dá buff de speed também, velho. E concedendo uma barreira a todos os aliados por dois turnos. Que isso? A força da barreira é proporcional à defesa de Ellen. Reduz a recarga dessa habilidade em dois turnos após sofrer um ataque que atinja toda a equipe. Mano, então ela meio que é um counter de dano em área. Ao mesmo tempo que ela tem self protect com buff de defesa e cura. E ela tem utilidade para o time que ela puxa alguém da sua equipe, mano. Se você burnar, você puxa todo mundo. E como ela ganha buff de counter na S3, ela vai ter chance de dar S1 e puxar alguém mesmo fora do turno. Mano, eu gostei muito dessa tank, velho. Muito, mano. A vida base dela é boa. A def base dela é boa. A speed é meio merda. Foda-se, né, velho? Na S3. Tank, pá. Cara, bem da hora. Bem da hora. Eu vi que eu acho que a S3 dela tinha um cooldown bem alto. Tipo, uns oito turnos. Era um rolê assim. Christy. Vamos pegar o status base dela aqui, velho. Christy é uma cavaleira, só que de terra tem menos vida do que a nossa amiguinha azul que a gente acabou de ver, só que ela tem mais defesa. A speed meio que tá igual, só perde por um. Tem resistência no kit, self imprint e resistência. S1. Ataca o inimigo com 50% de chance de provocar por um turno. O dano aumenta. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Christy. Tá, tem um dano proporcional à vida. Isso daqui depois eu vi que quando você subir vai pra 75%. Interessante. Essa 2 é uma passiva. Tem 10% de chance de contra-atacar ou sofrer ataque. No início da primeira batalha, aumenta a resistência do aliado da retaguarda em 50% da resistência. Alô, meme, quem resiste? O valor do efeito não muda após ser ativado. E é anulado apenas quando o aliado da retaguarda morre. Esse efeito não é ativado se Christy estiver na retaguarda. Mano, tipo assim, eu falei do meme, quem? Mas isso daqui pode bufar qualquer healer. Tá ligado? Você pode deixar qualquer healer, mano. Qualquer healer. Com resistência. Que ela vai bufar a resistência dele. E esse 40% é muita coisa. Esse 40% é muita coisa, mano. Tá, esse 3. Aumenta o ataque de toda a equipe por 2 turnos. Bufa ataque. Aumenta a defesa de Christy por 2 turnos e recupera vida. Ela também, velho, ela também se gera defesa. E ela também se cura. Mano, esses nat 3 tão vindo. Tão vindo, hein? Tão vindo mesmo. Tão vindo, vindo. A vida recuperada aumenta em função da vida máxima de Christy. Reduz a recarga em 2 turnos com o Burn. Pogo, mano. Reduzindo recarga, ela bufa mais ataque. Ela se cura mais e ela garante o buff de defesa. Caralho, mano. Tão vindo, tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Valeu, chora. Valeu pelas imagens, velho. Ajudou demais, mano. Tamo junto. Caralho, mano. Muito boa essas duas tanques, velho. Muito boa essas duas tanques, mano. Mano, elas têm um kit pra ser tipo nat 4, nat 5, tá ligado? O kit dos bonecos tão muito bom, velho. Tão muito bom, mano. Pogo, velho. Então, bora. Camila. Mano, esse aqui é o imprint de luz. Esse boneco é venenoso, velho. Venenoso, mano. Quem for, mano, quem for cleaver, speed player, pode ficar de olho nesse boneco, velho. Quem for, mano, quem for cleaver, speed player, pode ficar de olho nesse boneco, mano. Porque esse boneco é venenoso, velho. Ataque meio baixo, mas foda-se. Speed base boa. Chance de crítico base boa. Tem uma eficáciazinha no kit. Self imprint de crítico ou chance ou imprint de speed pro time. Bonitona, hein, velho. Que que é isso? S1. Ataca o inimigo com 35% de chance de diminuir a death. Death pain S1. Se Camila estiver com aumento de ataque, ativa um ataque em dupla do aliado com mais ataque. Mano, graças a Deus que você é nat 3, velho. Nossa, mano. Mano, mano. O que que os caras tão pensando, velho? O que que os caras tão pensando, mano? Dual ataque com death break seguido de... Seguido de... De dual ataque com aliado com o maior ataque, velho. Mano, é S2 do Haas esse aqui, velho. É S2 do Haas, tá ligado? Acho que, sei lá. Se você upar esse kill, deve ir pra 50%. Death break de 2 turnos. Sempre bom lembrar. Se você... Se você burna, é 100% de death break. Mano... Galera, pode anotar. Vocês vão... Vocês vão ver esse boneco da RTA. Em comp speed. Mano, em print de speed. O boneco dá death break. E chama o aliado mais forte pra quebrar o cara no pau. Mano... Tá ligado? S2. Depois de despertar. Ganha um skin on the fire. Anulador de habilidade. E aumenta seu ataque por 2 turnos. Então o boneco já se dá ataque pra garantir esse dual. Interessante. Antes de aumentar o ataque do aliado. E aumenta do aliado também. Aumenta seu golpe de 2 a 50%. Meu amigo. Ela bufa ataque pra ela. Pra garantir o efeito da S1. Ela bufa ataque pro aliado. Que é quem vai vir quebrar o cara no pau. Não é mesmo? Ela tem que dar bufo de ataque pro cara que vai vir quebrar o outro no pau. Né, velho? E aí ela já ganha 100% de barra. Porque é pra ela usar S1, né, mano? Foda-se. É pra isso que serve o kit. Caralho. S3. Ataca o inimigo recuperando a vida máxima de Camille. E se o inimigo for derrotado. O ataque causado aumenta em função da vida perdida do inimigo. Se essa habilidade estiver disponível. Reduz o dano recebido em 30% ao sofrer ataque. Se meu amigo, mano. Ela tem um Veilor. Enquanto ela não usa S3 dela. Mano, forte. Forte o boneco, mano. É o Veilor mais 30, mano. É o Veilor mais 30. 30%. Cadê? Essa aqui. Nossa, mano. Forte. Forte. Tá, continuando. Penélope. Mano, essa aqui tava sendo bem aguardada, né, mano? A galera tava hypando essa personagem. A galera tava, tipo, hypando. Vamos ver o status base dela. Mano. Ataque base bom. Pra um 3 estrelas. Vida base boa também. 5.500. Ela é ladrão. Véi. Death lá. Mano. Death merda do merda. Mas ela é ladrão. Foda-se. 23% de chance base. Mais self imprint de critical chance. Mano. Mano, esse aqui tem potencial. Meu amigo, o boneco tá bonito pra caralho, né, véi? Tá muito bonito, mano. Penélope, véi. Ataca o inimigo antes de aumentar o ataque de Penélope em 15%. Ela tem um skill de ataque. Na S1. Aumenta sua prontidão em 75% quando o inimigo é eliminado. O aumento de ataque pode ser acumulado ainda até 3 vezes. Mano, que porra de S1 é essa aqui, véi? Mano. Aumenta o dano causado no Burn. Simples e direto, né, véi? S2. Reduz a duração das penalidades de toda a equipe em um turno. Ela tem disp... Mano. Ela tem dispel. Ela tem utilidade. Antes de ganhar barreira por 3 turnos. 3 turnos de barreira? Caralho. Ganha um turno extra. Quê? A força da barreira aumenta em função do ataque. Mano. Tá bom, tá bom. S3. Reduz os recursos em 100% antes de atacar o inimigo. Eu vi que esses recursos, mano, é... Fighting Spirit, Focus. Então, ela é meio que um counter desses personagens que tem essas paradas como Fighting Spirit, Focus, essas tretas aí, véi. Se você tecido o personagem que tiver acumulado que nem tipo um rioleto. Ah, e eu vi... Eu vi o pedaço da live. Eu vi, acho que o Nui comentando que essa skill não precisa acertar. Pra você reduzir esses recursos. Você pode... Tipo assim... Não entra 15% aqui. Tá ligado? Que não entra 15% aqui. Não sei até que ponto isso é confirmado. Mas foi o que eu vi num pedaço da live oficial. Mano, me parece forte. Com 75% de chance cada de diminuir o ataque por dois turnos e atordoar por um turno. Ganha furtividade por dois turnos. Mano, o boneco se dá barreira e ganha furtividade. Isso é forte. Sabe por quê? Mano, isso é uma das paradas que faz a Land de Gindling Light ser forte com Fallen. Enquanto a barreira não for quebrada... Ela não sai da furtividade. Enquanto ela não sai da furtividade... Ela tem redução de dano. Sofrido. E a barreira vai durar muito mais tempo. Mano, esse boneco é muito forte. Porque ela pode dar S2. Ela ganha turno extra. Ela ganha barreira de três turnos. E ela dá S3. E entra em furtividade. Ela já teve a barreira... Pra bufar a furtividade. E mesmo que ela for papel, ela vai ter uma sobrevida aí, tá ligado? Por causa disso. Mano, o kit dela é muito bom. Mano, o kit dessa aqui, ó. Da Camila. E o kit da Penélope. É muito... Mano. Dois bonecão, velho. Tá que os dois bonecos estão muito mais nessa vertente de Speed 10. Damage, agressiva, tá ligado? Mas são dois bonecão, velho. São dois bonecão. Outras melhorias. Pacote, mano. Ou eles. Só comprem. É isso. Vocês têm dinheiro pra gastar? É isso aí, mano. Compre aí e dá-lhe. Mais outro pacote aí, ó. Monstro, aventura... Ué. O que porra é essa aqui, velho? Batalha. Melhoria que permite reconhecer, de forma mais clara, as principais recompensas que podem ser obtidas na batalha. Exibidas na tela de preparação durante o término da batalha. Recompensas aplicáveis na missão. Recompensas que já foram obtidas são indicadas... Mano, botaram um arquinho aqui, velho. Foda-se. Parece que não é nada demais, não. Questões de erro. E... É isso, guys. Olha, ó. Compensação pelo erro na obtenção de XP ou no estigma após renovação do altar do espírito. Vai ter uma compensação aí. Ih, Elidibilidade. Todos os heróis que jogaram no altar espiritual dentro do horário descrito acima. O horário foi 22... 22 do sete, quinta-feira, após a manutenção. 10 e 40, horário de Brasília. Mano, vai ter uma compensação aí, velho. Pra galera que jogou nesse horário aí, mano. E o resgate vai ser no dia 5 do 8, após a manutenção. Até 19 do 8. Horário de Brasília, zero horas. Método de resgate. Entra na caixa de correio para efetuar. É isso, mano. Se você tá elegível, você vai receber por... Você vai receber por... Por correio. A parada aqui, velho. Dá ali, velho. Mano, caralho. Eu tô muito impressionado com esses dois personagens ainda, velho. Que insano, mano. Vamos ver o que tem de mais aqui, velho. Check-in de colaboração. Que a gente vai ter a rainha ali no último dia. E o artefato no penúltimo dia. Dando 1k de gold, 20 BM e 2 mola. Pog, mano. Pog, pog, pog. Bão seletivo de catalisador. Assim que sair da manutenção, provavelmente já vai estar disponível pra galera pegar, velho. Nice. Isso daqui é a ficha da Emília. E esse daqui é a ficha da Rin. Só que a gente vai ver eles melhores aí na sequência. E vai ficar pro vídeo de pega a visão das duas personagens. Então confere aí que o vídeo vai estar saindo ainda hoje, guys. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.